O SENHORA DA ABADIA Ó Senhora da Abadia, filha predileta de Deus Altíssimo, venho à vossa presença para louvar o Divino Espírito Santo pela grandeza da vossa fé, pelo privilégio da vossa escolha para a maternidade divina, pela vossa resposta consciente aos ensinamentos de Cristo Jesus e pela aceitação da vossa missão materna para toda a humanidade. Por isso, foste constituída por Deus, refúgio dos pecadores, mãe dos aflitos, saúde dos enfermos e rainha da paz. Encorajado por essa missão maternal, peço vossa intercessão para ser seguidor de Jesus Cristo. Obter a bênção para minha família e ser pessoa engajada na minha comunidade. Com vossa proteção, espero exercer o meu trabalho e levar a minha vida em saúde e plena alegria. Com vossa ajuda, alcançai-me de vosso Filho Divino. A graça de que tenho necessidade. Tenho plena confiança em vossa intercessão junto ao nosso Salvador. Amém. Nossa Senhora da Abadia, rogai por nós. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e ajude a outras pessoas a encontrá-lo. E se ainda não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo. Inscreva-se e receba mais vídeos como esse, que vão abençoar a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.